Após o jogo de abertura do Campeonato Nota Potiguar, hoje tem América e Força e Luz no canal do YouTube da Band, direto da Arena das Dunas, às 15 horas. É a estreia do Mecão contra um time que quer surpreender. Vamos renovar a paixão pelo futebol do Rio Grande do Norte. Pelo que é nosso, é emoção, é rivalidade. É o futebol potiguar exclusivo aqui na Band. Campeonato Nota Potiguar de Futebol 2021 na Band.